Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Rádio Panorama mais uma vez o nosso consultor colaborador para assuntos empresariais e populares. O advogado doutor Denis Olímpio. Doutor Denis é um grande prazer recebê-lo mais uma vez. Bom dia. Bom dia Otávio Bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama. Doutor Denis você passou aí um vídeo no YouTube esclarecendo sobre a questão do pagamento de importos que é uma das grandes preocupações dos empresários nesse momento. Tem uma série de outras articulações aí do Governo Federal na tentativa de fazer um socorro a não só a população como também os empresários para que mantenham os empregos das pessoas entre elas. Recentemente a Caixa abriu financiamento de 3,75% ao ano para ajudar o pagamento da folha de pagamento, o financiamento da folha de pagamento. Doutor Denis, então gostaria que o senhor passasse, sintetizasse mais ou menos como essa questão do pagamento de imposto. Como é que o empresário vai se safar nessa crise toda? Bom, com as portas fechadas. Sim, sim, sim. Desde a semana retrasada, praticamente todos os dias estão sendo editadas portarias, regulamentos relacionadas aos impostos. O que nós temos até agora é o seguinte, as empresas que estão no simples, os impostos foram postergados, não é? Então, os impostos com vencimento em março foram postergados para vencimento em maio, junho, agosto. Então, as empresas que estão no simples, insisto, esse pagamento de impostos, por enquanto, está suspenso, né? Então, o empresário, é claro, ele tem que se programar, não está sendo dado a ele uma isenção da dívida, não significa que ele não vai ter que pagar, em algum momento ele vai ter que pagar, mas isso foi postergado. Então, não está suspenso, ele está adiado? Foi adiado, exatamente. Então, eu queria repetir, pode repetir, para quando? Quem pagaria agora em abril? Maio. Passou 30 dias? Exatamente. Ok. Só que, o que que acontece? Com o decorrer da situação, é possível que o governo prorrogue novamente o pagamento desses impostos. Eu penso o seguinte, em relação aos impostos, empresas no simples, eu penso que o empresário não precisa se desesperar, porque o governo está demonstrando que vai, sim, prorrogar o pagamento desses impostos, né? Agora, tem as empresas que não estão no simples, né? Para essas empresas, ontem saiu uma uma prorrogação do pagamento dos impostos federais também, tá? Então... Ontem, quinta-feira. Ontem, saiu também essa... Quinta-feira, dia 2 de abril. Exatamente. Ok. Em relação ao ICMS, ainda não existe uma definição, mas é provável, é provável que o governo venha estabelecer também uma suspensão, um adiamento do pagamento do ICMS, como você falou, né? Um adiamento. Mas isso é provável, mas não saiu nada ainda. Não saiu nada ainda, mas eu penso que o empresário pode aguardar... Contar com isso? Pode contar com isso, sim, tá? O ICMS, ele tem uma situação um pouco mais grave, de não efetuar o pagamento do ICMS, né? Por uma questão aí de que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o não pagamento de ICMS pode ser considerado crime, né? Então, a minha orientação é a seguinte, em relação ao ICMS, a empresa que não tem caixa para fazer o pagamento do ICMS, declara o pagamento, se a empresa não tem condição de fazê-lo e futuramente vier a ser questionada judicialmente, eu penso que diante da situação de calamidade pública, a empresa tem elementos suficientes para afastar qualquer acusação de crime e eu penso que a empresa tem elementos suficientes também, Otávio, para discutir a multa, porque quando a gente não paga o imposto, quando a empresa não paga o imposto, ela tem uma multa ali de 20%, mas eu penso que existe um campo bastante grande e seguro para que a empresa discuta essa multa judicialmente e no futuro não venha a ser condenada a pagar, tá bom? Então, em relação às empresas, né? Ou seja, existe uma, inclusive, uma das notícias que está no site ConexentaJubá, quem quiser, entra no site ConexentaJubá.com.br, tá lá, a receita adia para junho o pagamento da primeira cota do imposto de renda, quer dizer, já mais uma abertura aí que o governo abre, deixa para, se bem que essa aqui é para nós, né? É restituição. Restituição. Mas adiou para junho também a entrega da declaração do imposto de renda, que é o momento onde também as pessoas fazem um recolhimento para pagar, né? Exatamente. É, eu insisto, a questão do imposto, eu atendo muitas empresas e os empresários me consultam. É o seguinte, eu não quero fazer nenhuma apologia... Só para dar uma, desculpa interromper, o adiamento saiu do dia 30 de abril para o dia 30 de junho. Adiamento do prazo final para a declaração, para a entrega da declaração do imposto de renda pessoa física. Exatamente. 30 de junho. Então assim, eu não quero fazer nenhuma apologia ao não pagamento de impostos, não é essa a minha intenção, é muito pelo contrário, né? Só que é o seguinte, em estado de preemente necessidade, foi considerado, inclusive, nós estamos inclusive em estado de calamidade pública. Eu penso que o empresário que consegui provar que ele deixou de pagar os impostos para arcar, por exemplo, com obrigações trabalhistas, ou o empresário que consegui provar que ele realmente não tinha caixa para fazer o pagamento, eu penso que ele tem direito de se defender e afastar a condenação de multas ou outras sanções, né? Que ele venha a sofrer. Porque o empresário tem, Otávio, ele tem a obrigação de proteger, ele tem a obrigação de pagar os impostos, mas o empresário também cumpre uma função social que é muito importante. De modo que ele também tem a obrigação de preservar os empregos, de modo que ele também tem a obrigação de preservar o seu negócio. Então, nessa hora eu penso que o judiciário vai colocar tudo isso numa balança. Quer dizer, é o momento de equalizar a situação e contribuir para que todo mundo saia dessa angústia, dessa situação que está sufocando a todos, inclusive o empresário que tem responsabilidade, como você bem está lembrando, com os seus funcionários, ele fica numa situação de desespero, às vezes, né? Sem saber como pode contornar. E outra pergunta que nos surgiu é em relação ao pagamento das contas para as pessoas físicas. Sim. Então, o pessoal está preocupado com pagamento de conta de água, conta de luz e parece que houve postergação disso também. Sim. A conta de energia elétrica está suspensa a cobrança, não é? Durante 90 dias. Então, se a pessoa ficar ali sem pagar durante 90 dias, ela não vai ter a cobrança e também não vai ter o desligamento. Eu não sei como é que ficou a água aqui em Itajubá, devido à Copasa, mas eu penso que deve seguir o mesmo caminho. As dívidas civis que nós falamos, as outras dívidas civis, aluguel, cartão de crédito, dívidas bancárias e outras obrigações, a minha sugestão, isso precisa ficar claro. O consumidor ou a pessoa física, ela tem o direito de pedir a revisão do contrato no estado como esse. Ela tem o direito de pedir um reequilíbrio do contrato. Isso está na lei, né? Então, ela precisa abrir um canal de comunicação com o seu credor e tentar estabelecer, na medida do possível, um reequilíbrio desse contrato. Minha orientação, faça isso por escrito, mande um e-mail, hoje qualquer empresa tem e-mail, né? Envie um e-mail pleiteando a sua proposta, né? De reequilíbrio do contrato e aguarda a resposta do seu credor. Ele pode aceitar, ótimo, ele pode não aceitar, né? Mas venhamos e convenhamos, se ele não aceitar, né? Qual a medida que ele também vai poder tomar? Eu vejo, eu disse isso na semana passada, se ele não aceitar, qual a medida que ele vai poder tomar contra uma pessoa numa situação como essa? Ele não tem uma medida efetiva pra ele tomar, de modo que eu penso que isso deve ser resolvido por um acordo, né? Porque as pessoas, só pra você entender, Otávio, tem muitas empresas que estão recorrendo ao judiciário pra deixar de pagar impostos ou pra fazer a revisão dos contratos. O judiciário tem, sem dúvida, capacidade de atender esses pedidos, mas não vai ter capacidade de atender o pedido de todas as pessoas que estão nessa situação. Então, tem que colocar pro credor uma situação de renegociação. O que eu não aconselho é não dar uma previsão pro seu credor, é deixar o seu credor a ver navios. É dizer pra ele o seguinte, olha, os pagamentos estão suspensos até segunda ordem. Eu não vou pagar, olha, um dia quando a situação melhorar eu vou pagar. Não, tem que colocar uma programação, porque assim o credor também tem como se programar, né? Mas como é que ele vai dar uma data ou vai fazer uma programação se ninguém tem a menor ideia de quando essa situação vai acabar? Olha, Otávio, hoje nós temos, querendo ou não, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Houve, há uma lei, eu não quero misturar o assunto, saiu também uma lei ontem que a empresa pode reduzir o salário. Sim. Em 50% durante 60 dias. Sim. Certo? Então, ao meu ver, é factível que ele dê uma uma previsão para o seu credor de 60 dias, porque nos próximos 60 dias ele vai ter uma redução de salário. Mas aí nós estamos falando de pessoas que tem carteira assinada. Isso. Eu me refiro a quem é... quem é... quem perdeu a renda? Quem perdeu a renda. Porque tem muitos empresários que tiveram que fechar seus negócios. Sim. Quem perdeu, quem é registrado e perdeu a renda vai ter acesso ao seguro-desemprego. Então, ele pode fazer uma programação, aí é uma situação extrema, mas ele pode fazer uma programação dizendo, olha, nos próximos seis meses, que é o que ele vai receber o seguro-desemprego, eu posso te pagar 20% da dívida, 10% da dívida, 15% da dívida e o saldo fica pra gente definir mais à frente, por exemplo. Eu acho que tem que fazer uma programação. Talvez o mais importante seja que a pessoa já mostre ao seu credor e vice-versa a sua vontade de pagar. Sim. O que não tem... o que pode não ter a possibilidade, mas aí eu falei assim, olha, vamos acertar aqui quanto é que eu posso... quanto é que você pode receber ou quanto eu só tenho isso aqui disponível daqui a não sei quanto tempo. E chegou mais uma questão aqui, exatamente em cima do que está sendo colocado, o internauta pergunta aqui no WhatsApp. Existindo um contrato de trabalho que foi quebrado, quantos dias o patrão tem para o pagamento? É, ele teria que pagar a rescisão em oito dias, oito ou dez dias. Mas veja, nós vamos cair em situação extrema. Se pega um empresário como esse que ele não tem caixa nenhum para fazer o pagamento da rescisão. Esse funcionário, infelizmente, esse funcionário provavelmente ele vai ter que buscar a justiça do trabalho para receber o que ele tem de direito. Então ele vai ter que entrar, vai ter que procurar um advogado e ele vai ter que fazer um processo. A não ser que ele faça um acordo com o papo. Pode ser feito um acordo para que ele venha receber também parcelado, né? Isso existe essa possibilidade. O que nós sabemos, Otávio, em momentos como esse, é que não há lei que consiga superar a boa fé das pessoas, o entendimento, o diálogo e a civilidade. Não há lei que vá resolver isso. Agora, doutor Denis, ontem houve uma nova, como você já citou, uma nova legislação, uma medida provisória, não foi? Sim, medida provisória. Falando sobre essa questão de a possibilidade de redução do salário em determinado percentual, autorizando os patrões a fazerem isso. Já veio a pergunta aqui também. E se o empregado funcionário não aceitar isso? Olha, agora vamos lá, agora vamos lá. É uma situação complexa, mas vamos lá. É o seguinte, até três mil reais, estou arredondando o valor, quem ganha até três mil reais, a medida provisória diz que o funcionário, que o acordo pode ser individual, ou seja, o patrão chama o empregado e propõe para ele, por acordo individual, a redução de vinte e cinco, cinquenta e setenta por cento. Reduz jornada e a diferença é pago pelo fundo emergencial do seguro-desemprego. Então, o cara ganha três mil reais, a pessoa ganha três mil reais, reduz para mil e quinhentos reais, a diferença a pessoa vai receber do fundo emergencial do seguro-desemprego, mas não vai receber cem por cento, tá? Vai receber mais ou menos uns mil reais, então vai ter uma perda aí de quinhentos reais. A pergunta é, diante dessa perda, se o funcionário não aceitar, o que que acontece? Olha, olha, ele tem o direito de não aceitar. Se o empresário vai demiti-lo por conta disso, eu, se eu fosse o empresário, eu tomaria um cuidado com isso, porque poderá configurar uma dispensa discriminatória. Por quê? Porque se é acordo individual, o funcionário tem o direito de não aceitar. Por isso que, na minha opinião, Otávio, deveria ser feito por acordo coletivo, não deveria ser feito por acordo individual, deveria, o sindicato deveria entrar nas negociações e fazer por acordo coletivo, porque aí sim, é uma proteção para o empresário e é uma proteção para o empregado também. Mas a lei autoriza isso, esse tipo de negociação coletiva? Até três mil reais o acordo é individual e até três mil reais pega quase oitenta por cento das pessoas. De três mil reais a doze mil reais tem que ser por acordo coletivo, tá? Acima de três mil reais até doze tem que ser por acordo coletivo. Acima de doze mil reais volta a ser individual de novo. Então, o que eu digo para os empresários? Na hora de propor a redução e a jornada, Otávio, o empresário tem que explicar para o funcionário por que que ele está fazendo isso, quais são as condições. Tem que explicar para o funcionário que se ele aceitar, Otávio, ele tem estabilidade depois, se você suspende o contrato por dois meses, esse funcionário tem estabilidade, depois que ele volta, ele tem estabilidade por mais dois meses. Esse funcionário não perde o direito a seguro-desemprego se depois dos dois meses ele for demitido. Então, não é hora também de bater o pé e falar não aceito. É hora de avaliar a situação, cada um dentro da sua empresa, do seu emprego, da sua vida, tem que avaliar a situação sem vaidade, sem ego, sem querer se aproveitar da situação nenhum dos lados, nenhum dos lados e tomar uma decisão. Por quê? No meu entendimento, eu tenho visto muitos juízes falando sobre isso, eu não quero complicar, né? As empresas que também abusarem desse direito de reduzir jornadas, suspender contrato, elas podem ser penalizadas, né? E o funcionário também pode ser penalizado, porque de certo modo ele pode ficar sem emprego. É, essa aí eu acho que é uma das grandes lições dessa situação toda que o Covid nos trouxe, está nos trazendo, é a obrigatoriedade a todos, se não vai na dor, não amor, vai na dor, de fazer um trabalho em conjunto de solidariedade, convivência, compartilhamento e compreensão. Quem quiser tirar partido dessa situação, a chance de ter um, se dar mal, é muito grande, né, doutor Denis? Sim, sim. Doutor Denis, está chegando um monte de perguntas aqui. Eu imagino. É, no WhatsApp principalmente, eu queria agradecer imensamente a sua participação no nosso programa, eu espero que nós temos, tenhamos aí através do doutor Denis ajudado a empresária e as pessoas a terem uma clareza um pouco maior da complexidade de tudo isso que pode se viver daqui pra frente, é, com o avançar dessas questões tão importantes. Doutor Denis, muito obrigado. Obrigado, Otávio. Até a próxima. Esse é doutor Denis Olímpio, o nosso consultor aqui do Conexão Itajubá, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama. Doutor Denis Olímpio, o nosso